Eu ouvi alguém a andar, vamos fechar, não dá, não dá, não dá, vamos fechar a porta do macaco! Olá a todos pessoal, daqui quem fala é o Dark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E eu hoje trago-vos aqui Five Nights at Candy's, que é um novo fungame de Five Nights at Freddy's. Hein, que bom! Eu sei que alguns de vocês já estão um pouco fartos que eu traga fungames de Five Nights at Freddy's, mas este jogo parece-me estar mesmo muito bom, o jogo até foi aprovado pelo Scott Counten e tudo. E pronto, está um jogo bom. Ok, primeira noite, meia-noite, está em 3D! Não quero ouvir a tua mensagem. Exatamente, o animatronic chama-se Candy e são dois, é o Machi FM, é isso? Isto é o quê? Oh, este botão fecha a janela! Ok, alguém vai passar aqui! Ok, temos portas, mas não temos luzes. Onde é que foram parar as luzes? Ok, temos muitas salas apagadas. Nada tem luz neste sítio. Como é que é suposto eu jogar isto? Alô? Há algum botão aqui para eu acender as luzes? Este lápis acho que devia acender luzes. Está aí alguém? Isto está tudo apagado. Isto tem que ter aqui algum botão. Alô? Não, isto não funciona. Estamos sem luz na pizzeria. O que é estúpido, porque nós temos luz no nosso fucking candeeiro, mas depois lá fora nada de luz. Que barulho é este? Que barulho é este? Está alguém na câmera 5. Supostamente a câmera 5 é à nossa frente. É aqui, eu vou fechar isto. Eu não sei o que é que está a passar. Eu não sei, está tudo apagado. Eu não sei jogar isto. Alguém me achou, velho? São 2 da manhã e nós ainda não fizemos porra nenhuma. Porquê que a música está cada vez mais alta? Hã? Porquê? Nossa, a bateria supostamente é uma pilha. Deve estar para aí com 80% ou assim. Por isso eu acho que estou bem. Nas 2 da manhã com 80% de pilha, eu acho que estou bem. Mas eu quero ver a porra das câmaras. Tem de haver aqui algum botão ou uma cena assim. Deve ser este computador aqui. É alguma coisa que eu tenho de fazer. Isto não é normal. Tem de haver aqui algum botão para eu acender as fucking luzes. Alô? Está aí alguém? What the fuck? Não? O que é? São olhos aquilo. São olhos. Estão ali uns fucking olhos. Deixem ver as outras salas a ver se tem aí. Oh, está aqui outro. Está na câmera 2. E na câmera 12. Ok. Será que é só isto? Eu não sei, mas está alguém na câmera 2. E na 12. Ok. Temos de controlar a câmera 2. Ele está perto da câmera 5. Ele vai avançar a seguir para aqui. Eu tenho de fechar a janela. Supostamente é isso. Ok. São 4 da manhã. Não fizemos nada ainda. Nada. As luzes nem acendem. E já são 4 da manhã. Vamos esperar um pouco aqui dentro. Ver se ele avança ou não. Oh, gado. Ele avançou. Ele avançou. Onde é que se meteu o Zé Manel dos olhos da câmera 2? Onde é que ele está? Espera. Ele foi para a 9? Exato. Ele foi para a 9. Eu acho que só são 2, né? Supostamente é o Candy Macho e o Candy Fêmea. Eu acho que é isso. Eu acho que não há mais animatronics. Eu não sei, mas eu só vejo 4 olhos. E 4 olhos é tipo um par de 2 para cada um. Logo, são 2. A minha matemática é excelente. Wow, ele sai daqui! Onde é que ele está? Ele aproximou-se. Ele aproximou-se. Onde é que tu estás, Zé Gato Azul? Azul não, que eu não consigo ver. Eu não sei qual deles é o azul e o rosa. Ele está aqui? Eu não sei. Eu nem tenho luz aqui, meu. Eu não consigo ver se eles estão à minha porta ou não. E também não ouço nada. Não consigo ouvir nada. Eu estou a senti-lo aqui dentro. Eu estou a sentir aquele cheiro a gato dentro do meu fucking escritório, man. Ele vai me ajustar. Eu vou fechar as portas. Eu vou fechar as portas que ainda tenho bateria. Eu estou com as pernas encolhidas. Vocês não conseguem ver, mas eu estou... Ele está aqui. Ele está aqui, né? Eu acho que ele está aqui. Eu vou fechar a porta. Ele está na câmera 5, exato. Eu vou manter a janela fechada. Ele está mesmo à minha frente. Ele saiu de lá. Ele saiu de lá. Onde é que tu estás? Ok. Ele foi para a 3. Agora já posso abrir isto, né? Eu acho que sim. Não me apareceu ninguém até agora, mas eu acho que é por eu estar a jogar bem. Supostamente. O de lá de cima ainda está lá? Não. Ele já saiu. O de lá de cima saiu. Está na câmera 3. Um está na câmera 3. E o outro? Não me digam que o outro está... Uau, o outro está aqui dentro. Fecha tudo! O outro está aqui dentro! O outro estava aqui. Eu não sei o que é que anda atrás de mim, mas tem olhos. Ele consegue ver. Ele já saiu. Ele já saiu. E este aqui? Não, está tudo tranquilo. São 5 da manhã. Uhul! 6! Conseguimos passar a primeira noite. Eu não sei. Eu não sei o que é que aconteceu aqui. Eu não sei como é que eu hei de jogar esta porcaria. As câmaras estavam todas apagadas. Mas consegui passar a primeira noite. O que já é bom. Ok. Loading feed. Isto é minigames também? Uhul! Estamos dentro de uma câmera. Oh my fucking God! Está aqui o Puppet! Zé Palhaço! Ok. Há mais alguma coisa aqui? Eu não sei se ele vai atacar agora. Supostamente nós somos uma câmera. Eles não atacam câmaras, não é? Eu vou-me assustar aqui. Vai aparecer qualquer coisa. Isto não é normal. Eu não consigo mexer a câmera sequer. Isto é tipo uma cutscene. Tenho de carrar em alguma coisa? Oh God! Oh God! Ele apareceu ali! Ele estava a olhar para a câmera. Isto tem noite dois? Ok pessoal. Isto tem noite dois. Por isso vamos jogar já neste episódio. A segunda noite deste Five Nights at Candy. Apesar de não ter acontecido quase nada. Eu estou a gostar muito deste jogo. Porque só pelo facto de as câmaras estarem apagadas. Oh! O que é que era aquilo? Está ali alguém. Na câmera nove já! Há um na câmera doze. Há um na câmera nove. Nesta noite supostamente vai aparecer o Zé Palhaço, não é? Mas como eu estava a dizer. Eu estou a gostar deste jogo. Só mesmo pelo facto das câmaras estarem apagadas. Que está assim aquele mistério. De vocês não saberem. Para onde é que estão a olhar. E o que é que está do outro lado. Apesar de já termos aqui os posters dos animatronics, não é? Eu acho que são estes. Eu não sei. Mas suspeito, não é? E o Zé Palhaço agora? Supostamente ele também vai aparecer esta noite. Eu não sei. Mas espero que não, porque eu vou controlar muito bem as portas. Que barulho, que música, que música é esta? Que música? É o Zé Palhaço, não é? Eu sei. O Zé Palhaço é que solta sempre esta musiquinha. É sempre o Zé Palhaço que faz esta porra. Calma, calma, Dark. Tenho calma contigo, Dark. Ele saiu da câmera oito. Ele saiu da câmera. Ele está na câmera sete. Ele está muito perto de mim. Aliás, não é perto de mim. Ele está aí perto da câmera. Porque ele tem os olhos mais perto, não é? Ok. Só quando ele for para a sala 6, é que eu vou fechar a porta. Ou então para a sala 5. Ou para a 4. Eu não sei. Mas são estas as portas mais perto de mim. Por isso eu vou ter de dar prioridade a estas câmaras, não é? Eu ia beber o meu café agora e eu ouvi alguém a andar. Eu ouvi alguém a andar. Vamos fechar. Não dá. Não dá. Não dá. Fechar a porta, um macaco. Por que é que apareceu um macaco aqui e o jogo fechou? O jogo fechou. Eu estou todo suado. Eu não percebi o que é que aconteceu aqui, mas apareceu-me um macaco. Apareceu-me um fucking macaco. Não era nada de gatos, nem nada que se pareça. E o meu jogo fechou. Eu não sei o que é que aconteceu, mas eu acho que nós vamos ficar por aqui com estes gameplays de Five Nights at Candy. Se vocês quiserem mais deste jogo, digam-me aí nos comentários. Deixam o vosso apoio, como fazem sempre. Eu estou a adorar o vosso apoio. E a sério, pessoal, vocês estão a apoiar mesmo muito. E por isso eu dou um beijo no rabo a todos vocês. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, comentem o que é que acharam deste jogo, se querem ver mais ou não. E é isso. Fiquem bem. Até à próxima.